Saudações pessoal! Saudações! Estamos aqui na Praça Panamericana Estamos indo para um rolê aí Rolêzinho urbano, nada de... Nada de estrada Vamos pegar a Marginal Pinheiros Muitos buracos aqui Rolêzinho urbano, nada de estrada Ixi, está tão cheio de radar em São Paulo Que estou achando que tinha radar ali atrás Mas agora já foi E é isso aí galera! Estamos indo lá para a região da Perrine Brooklyn Marginal Pinheiros aqui, sentido Interlagos Between Lakes Olha, todas as pontes estão colocando radares Aliás né, mais uma vez o Mumu vem aqui falar Vamos dar uma diminuída porque não sei se tem radar aqui ou não Mais uma vez o Mumu vai falar Que o Código de Trânsito agora desobrigou a última resolução, desobriga avisar Que tem radar, colocar a placa falando que tem radar Mas, deixa claro que o radar não pode ser estar escondido E todos, ou a grande maioria dos radares que estão instalando aqui em São Paulo Olha o tamanho do Porsche Mas todos os radares que estão sendo instalados aqui em São Paulo Estão atrás de viadutos São radares escondidos Como é que o Estado quer que a gente cumpra qualquer uma das leis Se além de não garantir segurança, não garantir nossos direitos Ainda não dá um exemplo sequer de respeitar o que está escrito na lei É muito absurdo isso Essa ponte eu também não sei se tem radar Então, diminuírem Aqui que eu... Ah, é... Então vamos nessa Vamos entrar na berrine Vamos pegar o caminhão? Vamos pegar o caminhão Que azar, hein? Vamos pegar o caminhão Vamos pegar o caminhão E vai ser ou reforma ou blitz ali na frente, hein? É, esses cones Esses cones É reforma mesmo aqui Ah, é o corredor de ônibus que estão fazendo aqui na berrine É verdade, hein? O pessoal quebra, fica 10 anos para fazer de volta E é isso aí, galera Estamos chegando aqui Forte abraço, valeu